A Polícia Rodoviária Federal, ela não vai falar da operação da Polícia Rodoviária Federal, não é isso? Ô Ivan, você tem informação? Tenho, Nico, vamos lá. A gente vai falar sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal de ano novo, né? Trazer um balanço aí do que aconteceu nas rodovias mineiras, Nico. A PRF realizou mais de 4.344 testes de alcoolemia. 96 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Os dois deles foram presos, Nico. Entre outros números, quase 8 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 9.686 pessoas foram abordadas na operação de ano novo. Nico, você acompanhou, claro, aqui no final do ano passado, nós mostramos, exibimos várias matérias no balanço geral com as orientações da Polícia Rodoviária Federal. E mesmo assim, Nico, não foi possível evitar que 138 motoristas efetuassem ultrapassagem em local proibido. Além deles, 156 outros condutores foram flagrados dirigindo sem o uso do cinto de segurança. Mesmo com o esforço da Polícia Rodoviária Federal, com toda a conscientização que foi passada aqui no final do ano passado, não foi possível evitar também 74 acidentes de trânsito em todas as rodovias mineiras, Nico. Desses 74, 78 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, o número de seis mortes, o balanço que a gente traz aqui da Operação Ano Novo 2022 nas rodovias mineiras, Nico. Infelizmente, com seis mortes constatadas. Minas Gerais guarda a maior malha rodoviária de competência federal, né? Da Ivan, a razão, porque a gente tem esses resultados incríveis aí e assustadores, né? Quando se fala de ultrapassagem, muitas colisões frontais, elas decorrem desse erro, né? Da imperícia, da imperícia na estrada. E aí, meu amigo, colisão frontal é o que a gente acabou de contar aqui na abertura do Balanço Geral com o Tomás, né? Só gera morte, só gera morte. Obrigado, Ivan Duarte. Daqui a pouquinho você está de volta.